O Branquinho já mostrou outro dia na T5, mas é a cidade inteira, Branquinho. É a cidade inteira, Silvia. Esse ponto aí que o telespectador nos mandou fica na 85, já próximo, chegando ali à região da Praça Cívica. Você saindo ali da T9, já naquele caminho para a Praça Cívica. E aí a gente pode ver que pra sair com o carro tá complicado, fica próximo a um ponto de ônibus, uma pessoa pode passar ali e acabar se machucando. E isso, infelizmente, tá acontecendo em todo canto da cidade. O que que acontece? A gente tem as companhias aí de internet, de telefone, que agora tem se espalhado bastante. A quantidade é muito grande. E aí a companhia energética que cuida do poste, é dona do poste, ela autoriza que esse pessoal coloque. Só que aí tem muitas clandestinas. E isso vai pesando, vai descendo e acontece o que a gente viu aí. Inclusive, entramos em contato com a companhia energética, que atua aqui no estado, que é a Enel, ou a Enel, fale como quiser, e elas deram, né, eles deram uma resposta aqui. Falaram que a Enel Distribuição Goiás informa que os fios mencionados são de telefone e internet. A responsabilidade da manutenção dos cabos de telecomunicação é das próprias operadoras que devem manter suas redes de acordo com as normas técnicas vigentes da conjunta aí da Anael e Anatel. E a companhia esclarece que notificou as empresas responsáveis pelos cabos nos locais mencionados para que realizem as manutenções o quanto antes. O problema é que muitas vezes esses cabos são de empresas clandestinas. Aí não tem como notificar até porque o contrato daquilo ali, em tese, não existe. Situação difícil, né, Silvia? Menino, mas eu acho que não é só clandestina. Eu acho que a maioria, 99%, é de empresa legalizada que paga imposto no país. Aí eu te faço uma pergunta. Se você fizer uma ruaça, uma baderna, a polícia vai chegar na sua casa. Se você colocar o som alto, o pessoal vai chegar na sua casa e pedir bom você desligar. Você vai pagar até uma multa, alguma coisa assim. Por que não está sendo feita a fiscalização? A pergunta é simples. Tem que ser feita a fiscalização para cobrar os órgãos competentes ou as empresas competentes. Ponto final. Obrigada, Douglas Branquinho, pela sua participação.